Bom dia, bom dia meus amores, como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então hoje na nossa aula de gramática nós vamos estudar o uso dos porquês, fazer a diferenciação desse uso, como usar cada um desses porquês, ok meus queridos? Mas primeiramente é importante que você se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso vai fundamentar melhor ainda a sua videoaula, ok? Na nossa videoaula de hoje nós temos uma história em quadrinho, né? E a partir dessa leitura, dessa história em quadrinho, nós vamos responder as questões que nos são pedidas para ser respondidas e vamos entender como fazer esse uso desses porquês. Vamos começar? Primeiramente vamos ler a história em quadrinho. Vocês vão fazer a leitura e vão responder as questões que estão sendo propostas. De que marco e sua tartaruga estão brincando? Estão brincando, você observa, eu só de observar, que eu é, olha só, observando, e principalmente a roupa aqui, não é? Da forma como eles estão brincando, a gente observa que eles estão brincando de homem das cavernas e dinossauro, não é verdade? Então vamos lá. De acordo com a fala e a expressão de Vitoru, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão e por quê? Como foi que ele se sentiu? Ele se sentiu bravo, não foi? Olha a expressão de bravo dele, a expressão de bravo. Pois sabia que o ser humano não convivia com os dinossauros. E ele se sentiu bravo justamente por isso, porque na época em que havia dinossauro, não havia seres humanos. Tá certo? Então vamos continuar. Letra C. Em que marco se inspirou para essa brincadeira? No quê? Nos filmes, na ficção científica. A ficção científica vive fazendo filmes, pequenos vídeos mostrando, se fosse possível, haver dinossauro e seres humanos. Mas na grande maioria das vezes nós vimos que os filmes não terminam como a brincadeira. Terminou, não é? Mas vamos lá. Vamos continuar. Que palavra aparece antes de por quê, junto e com acento no antepenúltimo quadrinho? A palavra que aparece lá é a letrinha O, ou o artigo O. Tá certo? Vamos lá para a terceira. Por quais, se aqui está me pedindo por quais, eu vou marcar mais de um. Por quais dos termos abaixo, a expressão O, por quê? Olha só, O, por quê? Junto e com acento. Pode ser substituída nessa história em quadrinhos, sem que haja alteração de sentido. Assinale as respostas corretas. Então, quais são as que você vai marcar? A razão e o motivo. Tá certo? Então vamos lá. Quarta questão. Agora analise estas situações. Situação 1. Por que os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos? Porque, olha só, ela pergunta aqui com por quê, separado, e ele responde com por quê, junto e sem acento. Porque eles viveram em períodos diferentes. Situação 2. Vamos lá? Os dinossauros foram extintos por quê? Por quê? Olha aqui a escrita do por quê. Porque separado e com acento. No final da frase. Situação 3. Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos. Por quê? E aqui nós vemos novamente. Porque separado e com acento. Não no final, mas no início de uma frase, né? Então vamos lá. Na primeira cena, as falas dos personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Observe o emprego dos termos. Por quê? Separado e sem acento. E por quê? Junto, sem acento. E complete o quadro a seguir. Empregado no início de uma pergunta. Qual desses porquê é empregado? Esse aqui, ó. Então você vai lá e marca um X aqui. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Empregado para introduzir uma explicação. Qual é que você vai utilizar para introduzir uma explicação? Você observou? Você vai utilizar esse porquê. Junto e sem acento. Corresponde a palavra pois. Esse porquê. Junto e sem acento. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Vamos continuar. Compare o uso de porquê separado e com acento nas cenas 2 e 3. Em seguida explique em que posição esse termo foi utilizado nas frases. Vamos lá. Vamos, você vai colocar. Esse termo foi utilizado no final de uma pergunta, cena 2. E sozinho em uma frase interrogativa, texto, situação 3. Eu vou repetir. Então vamos lá. Esse termo foi e utilizaram no final de uma pergunta, cena 2. E sozinho no início de uma frase interrogativa, situação 3. Ok? Vamos continuar. Letra C. Vamos lá. Complete as frases a seguir com base nas cenas 1 e 2, indicando a posição do termo na frase. Então vamos lá. O termo porquê separado e sem acento é utilizado no início. No início de frases interrogativas. Ok, meus queridos? Então vamos lá. O termo porquê separado e sem acento é empregado no final de frases interrogativas. Vamos lá? No final de frases interrogativas. Vamos, vou repetir. O termo porquê separado e sem acento é utilizado no início de frases interrogativas. O termo porquê separado e com acento é empregado no final de frases interrogativas. E agora nós vamos colocar aqui, vamos observar aqui. Aqui com o seu lápis você vai colocar importante. Para todas as vezes que você for fazer a leitura desse conteúdo, já está direcionado aquilo que você vai ter mais atenção quando você for estudar. Ok? O termo porquê separado e sem acento é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. A palavra porquê junto e sem acento introduz uma explicação e equivale à palavra pois. Em frases interrogativas, a expressão porquê separado e com acento é empregada no final ou pode aparecer sozinho. A palavra porquê junto e com acento geralmente é antecedida pelo artigo o e corresponde à razão ou motivo. Vamos continuar a nossa leitura. Outro ter, outro emprego do termo porquê. O termo porquê pode ser empregado em outra situação, diferente dessa que você acabou de estudar. Quando equivale a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Veja alguns exemplos. O time porquê, olha aqui separado esse acento. O time porquê torcer e vencer o campeonato. O time pelo qual torcer e vencer o campeonato. Você observa que esse porquê pode ser substituído pelo qual e por outras expressões. Então vamos lá. A rua porquê passei e estava emburacada. A rua pela qual passei e estava emburacada. Então vamos lá. E aqui nós temos uma, vamos lá, nós temos uma atividade onde você vai colocar em prática a sua leitura e o seu estudo. Mas vamos começar? Tá certo? Vamos lá? Vamos sim. Aqui, complete adequadamente as manchetes a seguir com porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, porquê separado e com acento e porquê junto com acento. Então vamos lá. Na primeira, alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda porquê. Está no final da frase. Está no final da frase, qual é o porquê que você vai utilizar? Porquê separado e com acento. E você vai observar lá no exemplo, lá no seu texto que você construiu, foi completando, foi fazendo a leitura e completando. Ele vai te dar essa base de como você vai utilizar esses porquês. Então, vamos lá. Maracujá enruga porquê. Porquê? Motivo ou razão? Porquê junto e sem acento, você vai colocar aqui. Porquê junto e sem acento. Esse porquê aqui, ó. Porquê se desidrata. Então, vamos lá. Vamos continuar. Marte nas explica o porquê. E esse o porquê aqui, vamos lá. É o porquê junto e com acento. O porquê. Ó a letrinha O aqui, ó. Letrinha O. Lembra? O porquê junto e com acento. De o planeta vermelho não ter desenvolvido a vida. Aqui desse outro lado. Vamos lá. Início de frase. Início de frase. Porquê separado e sem acento. Ok, turma? Então, agora vocês vão continuar a atividade, vão responder e posteriormente a tia vai disponibilizar a correção. Mas é importante que você realize essa atividade o tempo todo fazendo leitura do seu texto. Que você construiu o seu conhecimento sobre o uso desses porquês. Meus queridos, essa foi a nossa aula de português gramática. Espero que vocês tenham gostado. Espero ainda mais que você realize as atividades com alegria. Então, meus amores, beijo e até a próxima.